Live Mundial FM Bom, gente, a estrela é um símbolo muito antigo que faz parte de várias culturas, tradições e religiões. Suas variadas simbologias e seus muitos significados estão atrelados às mais diversas formas de representá-la. Se você não sabe quais são estas formas e seus respectivos significados, preste atenção. A estrela de cinco pontas está conhecida como pentagrama. É símbolo do microcosmo humano. Representa o mundo espiritual, a orientação e a proteção divina, assim como o homem autorrealizado. Esta estrela era símbolo da deusa suméria da fertilidade e a deusa estar. O significado cabalístico do número cinco está atrelado à conexão do corpo com a alma. O pentagrama é um símbolo poderoso de proteção e equilíbrio e representa o quinto elemento, o éter. É uma energia mais sutil que está além dos quatro elementos, ar, água, fogo e terra. E pode ser encontrado na arte de vários póvolos e como símbolos de várias religiões, tais como maçonaria, cristianismo, druidismo, alquimia, tarô e cabalá. Já o pentagrama invertido é símbolo de magia negra. Representa o homem invertido, influenciado pela matéria e pelas baixas paixões. A estrela de seis pontas, também conhecida como hexagrama, ela é representada por dois triângulos equiláteros que formam uma estrela de seis pontas, ou seja, um triângulo sobreposto ao outro. O triângulo com a volta para cima representa o fogo e o triângulo invertido com a ponta para baixo representa a água. Também representa a conexão entre Deus e o homem, espírito e matéria, céu e terra, despertar da consciência, expansão espiritual e expressão de sabedoria. Na tradição hindu, simboliza a união de Kali e Shiva. A junção dos dois triângulos simboliza a fusão do masculino e do feminino e, consequentemente, dos elementos fogo e água. A estrela de seis pontas pode ainda ser representada com hexagrama entrelaçado, símbolo conhecido como selo de Salomão, que é, inclusive, utilizado pela maçonaria. Seu significado está associado à criação primordial e à harmonia dos princípios feminino e masculino que regem o universo relacionado com o infinito devido às linhas serem ininterruptas e coligadas. E essa estrela está presente na bandeira de Israel, isso mesmo. É um símbolo judaico muito antigo relacionado com a história e religiosidade desse povo, conhecida como a estrela de Davi, que representa a união dos opostos, a transcendência da dualidade, a ligação entre o céu e a terra e a conexão com o todo. E tem ainda a estrela de seis pontas, representada por uma linha contínua, em vez de dois triângulos sobrepostos do hexagrama, conhecida como hexagrama unicursal. Sua simbologia, na magia branca, está relacionada com a sabedoria, a força espiritual e a eternidade. E estrela de sete pontas, hein? O que quer dizer? Bom, estrela de sete pontas, também conhecida como hectagrama, é muito utilizada, porque o sete é o número de criação e tem relação com o mundo espiritual. Para os egípcios antigos, representava as sete dimensões da criação. Para os judeus, simboliza os sete dias de criação do mundo. Na cabala, essa estrela corresponde à sétima esfera da árvore da vida, chamada Nebsa ou Vitória. E para os budistas, simboliza os sete degraus para evolução ou iluminação. No cristianismo, representa a perfeição de Deus. E claro, para nós esotéricos, representa um símbolo místico e religioso. E para os pagões, essa estrela representa um símbolo mágico. Bom, a estrela de sete pontas é um símbolo de integração espiritual devido ao número sete, que está relacionado, como eu falei agora há pouco, com a espiritualidade. Na realidade, o número representa a ordem hierárquica do pensamento místico. Além do que, temos sete dias na semana, sete cores no arco-íris e as sete notas musicais. Também o sete está associado aos sete planetas da astrologia clássica e também outros sistemas, como os chakras. São sete chakras básicos, principais, muito conhecidos aí no hinduísmo. E tem a estrela de oito pontas, ou octagrama, representado por dois quadrados iguais, sobrepostos a 45 graus. No mesmo epicentro. No hinduísmo, essa estrela simboliza as oito divindades chamadas de Ashtalakshmi, que representam os oito tipos de riquezas concedidos pela deusa Lakshmi, a deusa da abundância. No islamismo, o octagrama é chamado de rubi ou exibi e aparece em muitos emblemas e bandeiras islâmicos. Do modo geral, a estrela de oito pontas representa plenitude, abundância e regeneração. Fora a simbologia tradicional, tem ainda, para quem não sabe, a estrela de diamantes. Isso mesmo, com doze pontas. Que na realidade é um artefato que surgiu por volta de 1870, muito usada em forma de broche para simbolizar o esplendor de seu usuário. Também pode representar os doze dias de Natal, os doze apóstolos ou ainda as doze tribos de Israel. E, finalmente, tem as estrelas cadentes, consideradas mensageiras divinas e que simbolizam o bom presságio, as limidades e o nascimento. Simbolismo à parte, a estrela representa a luz que guia na escuridão e que nos direciona diante do mistério e do desconhecido. Bom, gente, já que estamos falando de estrela, eu não posso deixar de falar que tem também a estrela do tarô, representada pelo arcano 17, que, entre outras coisas, simboliza esperança, confiança e idealismo. Bom, eu acho o seguinte, quando olhamos, eu pelo menos, quando olhamos as estrelas e toda a imensidão do universo, ficamos imaginando mundos distantes, não é mesmo, Haddad? É, fica voando, não é? E o nosso pensamento, ele parece percorrer o infinito. Quantas perguntas, quantas dúvidas, quanta imaginação. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.